Destaque final do professor Marco Antônio Villa Há uma disputa política e não jurídica nas delações dos irmãos Batista já teve as irmãs Batista há bons tempos que tinha as irmãs Batista Linda e Dircinha mas o Brasil foi pra trás caminhou a largos passos para trás e agora temos os irmãos Batista o Joesley e o Wesley o verdadeiro safadão nesse caso, vale lembrar tem muitos questionamentos sobre a questão da delação premiada e é natural, numa democracia é assim você tem que ter a pluralidade de opiniões e de divergências que vão ser sanadas na esfera da justiça que eu espero que seja justa curiosamente, volto a dizer quando Carmen Lúcia, no início do ano ela referendou, aceitou as delações da Odebrecht e ela não era relatora, vale a mais presidência do presidente da Suprema Corte ela o fez, somaram 78 sem que a homologação ocorreu sem que ninguém colocasse qualquer obstáculo àquilo mas agora, como atinge o presidente e exercício, e não só mas há muita gente há vários partidos políticos grande parte da elite dirigente basta recordar que os dois candidatos em 2014 ao segundo turno estão nessa delação Dilma e Aécio mas não só Lula assim como Temer assim como outros são 1892 políticos quase 2 mil políticos então, você espraiou toda toda a delação atingindo grande parte da elite política brasileira tal nesse caso foi colocado inúmeros obstáculos no campo jurídico e dizendo, olha essa delação ela é um instrumento para atingir o presidente e livrar o Lula e o PT o presidente Temer entrou com uma queixa-crime na 12ª Vara Federal de Brasília mas a queixa-crime foi negada pelo juiz Marcos Vinícius Reis Bastos era uma queixa-crime contra a entrevista dada por Joesley Batista à revista Época em que ele referendou o que ele disse na delação premiada e o juiz foi muito feliz no seu despacho negando o que há acusações de injúria calum, difamação, etc ele num despacho de 3 páginas disse o juiz abre aspas o inequívoco intento do querelado ou seja, Joesley é o de corroborar as declarações que prestou ao Ministério Público Federal as quais se confirmadas indicam o cometimento de crimes pelo ora querelante Temer fecha aspas afirmou o juiz tal foi negado então já foi uma das derrotas e vai ser derrotado outras e outras vezes e hoje com a segunda o segundo retorno ao Brasil depois da delação do Joesley o foco é o PT o projeto criminoso do poder parte 1 porque antes foi o projeto criminoso do poder parte 2 que envolve o atual presidente agora não é a dupla é a quadrilha petista tal e é bom lembrar só recordar ao nosso ouvinte que ele tinha falado em 150 milhões de dólares Joesley 80 para Lula e 70 para Dilma mas em outras contas que por exemplo João Vacari Neto que está preso condenado bandido tesoureiro do PT todos os tesoureiros do PT vão para a cadeia não sei é uma estranha coincidência mas ele disse não vamos nos esquecer desse desse fato que o Vacari pediu contas ao Joesley para receber e fazer pagamentos no exterior então tudo isso toda a estrutura do PT do projeto criminoso do poder parte 1 hoje está sendo detalhado portanto nós vamos ver que as delações são 7 mas dos irmãos Batista que são 2 7 é o conjunto dos delatores da JBS vão atingir grande parte do sistema político brasileiro e isso é uma benesse as delações vieram para o bem para nós moralizarmos a república brasileira